Agora nós vamos passar para a turma mais pesada. O hardcore, agora eu ia avançar. A turma mais que já está acostumado com livros de terror, que tipo, gosta do sangue na tela, gosta do fantasma, é aquela coisa assim. Que é pegar o trem pesado mesmo. A gente separou aqui alguns exemplares que a gente indica para vocês, que são livros que nós consideramos mais pesados, mais assustadores, mais perturbadores. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Você começa com o Bebê de Rosemary. Nós temos aqui o Bebê de Rosemary, escrito pelo Ira Lieber. Esse livro, se eu não me engano, ele já foi republicado aqui no Brasil recentemente. Eu acho que tem uma versão nova agora, que saiu com a capa do filme. Mas essa edição que eu tenho aqui é uma edição bem antiga, daquela Círculo do Livro ainda. É bem antiga. Círculo do Livro não existe mais, né? Não. Não tem, né? Era tão boa essa edição. E essa aqui nós vamos ter uma história sobre a vinda do Filho do Demônio à Terra. Nós temos a Rosemary e ela se muda com o marido para um apartamento, para um hotel enorme em um apartamento. E o marido dela começa a fazer amizade com os vizinhos, que é um casal de velhinhos bem simpáticos, mas meio macabros. E acontece então que, do nada, a Rosemary tem um sonho muito macabro, de que ela está num círculo, tem pessoas em volta dela com capuzes, muitas velas. Estão fazendo umas orações estranhas e, de repente, entra o marido dela, sem roupa, mas ele não é o marido dela. Na cabeça dela parece que é o marido dela, mas ele tem deformidades pelo corpo. E esse marido dela vai lá e creia com ela. No outro dia ela acorda, faz o exame de gravidez e descobre que está grávida. Mas ela não fez nada com o marido dela na vida real. Foi só no sonho. Ela acha muito esquisito aquilo. E aí, então, as coisas começam a ficar pretas, porque ela começa a descobrir que o pessoal, os vizinhos dela, o médico dela, todo mundo ao redor dela, inclusive o marido dela, estão tramando contra ela. E que o bebezinho que ela carrega na barriga pode não ser humano. E aí que rola um ritual satânico. Um ritual satânico ao redor dela, para trazer o filho do demônio para a terra. Gente, esse livro é tenso, esse livro é pesado, esse livro dá medo. É aquele tipo de livro que depois que você acaba de ler, você fica desconfiado, sabe? Você fica olhando assim para os lados. É o tipo de livro que eu não consigo ler. Nossa, muito bom. Sozinha não. Vamos lá. Próximo. Gente, na boa. Vamos falar aqui um pouquinho de It a Coisa e Stephen King de novo. Não podia faltar. E óbvio, eu vou ser sincera, que tem dois covardes. Morremos de medo de palhaços. A gente morre de medo de palhaços. E ainda está tendo aquela onda agora dos palhaços sinistros que veio essa onda dos Estados Unidos. Pegou Europa, pegou Brasil aqui também. Inclusive, está tendo aqui em Paraíso palhaços sinistros. Na nossa própria cidade está com esse grande jeito. Ainda bem que eu não vi ainda, porque eu já falei para o Rupin Scott, até para todo mundo. Vai voar o que tiver na mão. É bom, você vai guardar chuva. O que tiver na mão, eu vou acertar esse palhaço. E vamos lá para o nosso mais querido sinistro de todos. It a Coisa. Gente, que livro bom. Nossa, esse livro é muito bom. Esse livro é muito assustador. Não sei se é porque a gente tem medo de palhaços que esse livro se torna tão assustador assim. Mas é muito tenso. Não tem como eu falar para vocês muito sobre a história, porque o livro é gigante. É gordinho para caramba. Vocês estão vendo, ele é gordinho. E essa edição minha que eu tenho aqui nem é a mais nova. A Sumo de Letras relançou ele com uma capa nova. Aquela capa branca, né? Ficou bem sombria aquela capa. Muito bonita. E aquela edição tem mais de mil páginas. A minha chega a 950, 980. Aquela tem mais de 1100. Porque a fonte é maior. E nós temos aqui o Clube dos Perdedores. Que são uns amigos que eles são tipo os losers da escola. Ninguém quer saber deles. Todo mundo faz bullying com eles e tudo mais. E eles começam a ser atormentados por essa entidade horrorosa aqui da capa. Que é Pennywise, o palhaço dançarino. Ou também ele é chamado aqui nesse livro de parcimonioso. Mas eu acho que na edição atual eles mantiveram o nome de Pennywise. E esse Pennywise ele é uma entidade sobrenatural. Intimamente ligada a cidade de Derry. Ele aterroriza todo mundo. Ele mata mesmo. Ele estraçalha. Ele é cruel. Ele é cruel ao extremo. Ele consegue entrar na mente da pessoa. E detectar qual que é o maior medo daquela pessoa. E ele toma forma do maior medo daquela pessoa. Gente, ele é terrível. Dá muito medo esse livro. É um livro excelente. Mas eu não indico pra iniciante nem pra intermediário. E muito menos pra você que tá começando a ler Stephen King agora. Se você tá começando a ler Stephen King agora. Vai aqui no vídeo. Aqui em cima. Que eu já dei dicas de quais livros você pode ler. Pra começar o Stephen King. Mas ite a coisa. Não é um livro pra você começar. Não. Definitivamente não. Horroriente, viu? Com certeza. História real. Nós já falamos sobre o filme em outro vídeo. Nós já falamos sobre o livro em outro vídeo. E agora nós vamos falar de novo. Baseado na história real nós temos os Lutz. Que vão mudar pra uma casa gigantesca. Mas que eles compram por uma pechincha, sabe? Tipo o comércio de pulgas. A venda de uma casa daquelas. Que eles investem todo o dinheiro que eles tem na compra daquela casa. Aquela casa enorme, gigantesca. Por fora você já percebe que a casa é sombria. Que a casa já carrega uma história sombria. Mas é uma casa muito bonita. Não, ela é linda. É uma casa muito bonita. Não, vocês imaginam uma casa de três andares, tá? Que tem, na verdade... Sem contar o sótão e o porão. É. Três andares assim. Isso. E ainda vocês tem assim. Na verdade, todo um quintal vocês tem um pier. Uma casa de barcos. Enorme. Dá direto para um lago gigantesco. E para quem não sabe, na verdade, eles têm assim... A família deles, o... Como é que é o nome do pai deles? George. George Lutz, se vocês não sabem. Ele, na verdade, na história que vai contar, ele é um topógrafo, tá? Ele tem uma empresa de topografia, né? Numa outra cidade. Mas ele fazia a transição sempre para poder estar trabalhando. Até a possessão chegar no absurdo. Ele não sai de casa, né? É tenso demais. Ele é tenso. Porque ele vai mostrar a forma de obsessão, né? Obsessão espiritual. Passando para a possessão, para o George Lutz. E a Missy, com aquele porquinho dela lá. Que vai ter, na verdade, ela vai ter a obsessão e a perseguição. Aquele porquinho é um demônio. É. É um demônio. É um demônio. Com certeza. E aí, assim, ele é tenso. A gente não aconselha para quem está começando agora, porque a pessoa vai ficar com medo. Ainda mais pelo fato de que o Jay Anson, que é o autor do livro, ele é jornalista. E o livro todo escrito. Ele está em formato jornalístico. Então, dá mais credibilidade ainda para a coisa. E aí, se vocês forem curiosos, como eu e o Rubens aqui, aí você vai começar a ler o livro, você vai querer saber mais. Você vai pesquisar na internet e o negócio é bem macabro, bem sombrio. É bem macabro. Então, fica a dica aqui para vocês. Ah, e para quem quiser confirmar, os Rubens foram na casa e confirmaram que realmente existe algo sobrenatural na casa. Aquele casal, ó, vocês veem, eles têm muita credibilidade. A credibilidade deles é muito alta. Até na igreja católica, é muito alta. Eles são muito credibilizados. O pessoal confia demais neles. E eles confirmaram. A casa realmente tem coisa. Não, porque ela tem uma história muito antiga, essa casa, de uma outra família. Onde o filho mais velho mata a família inteira. E o que é mais bizarro ainda, é que o filho mais velho que matou a família toda, enquanto ele matava, estava caindo temporal lá fora. E ele foi matando um por um deles. E a família era muito grande, então dormiam três irmãos em um mesmo quarto. Ele chegava e atirava num e os outros não acordavam. O que é muito esquisito. E o pior de tudo, todos da família foram encontrados dormindo de bruxos. Como assim, gente? Porque todo mundo dormindo de bruxos. Como que ninguém escutou o barulho de tiro? Você está dando um tiro do seu lado e você está lá dormindo de bruxos. É muito estranho. Como se alguma coisa estivesse segurando eles na cama. E depois que ele foi preso, ele alega que ouvia vozes mandando ele matar todo mundo da família. Porque todo mundo da família era... É engraçado que eles brigavam muito, né? É, eles não estudavam bem, né? Não, todo mundo... Aí era pecador, o pai batia na mãe e não tinha nada disso. Ele escutava brigas e que não existiam. O filme que conta MTV2, ele falha muito nisso daí. Porque eles mostram o pessoal correndo pela casa, a irmã no meio correndo, tentando fugir. Ah, é verdade. No 2, eles dão uma dramatização. Não curti também, não. Bom, fica a dica aqui do livro. E, ah, procurem ler a versão antiga. Vale a pena, tá? E agora eu vou indicar pra vocês a entidade. Gente, eu já falei sobre esse livro no nosso vídeo anterior. Esse livro é tenso. Me causou medo, cara. A descrição dele me causou medo. Nossa, é muito tenso. O estupro em si já é uma coisa assustadora, já é uma coisa invasiva, já é uma coisa tenebrosa. Agora imagina o estupro de uma mulher por um fantasma. Por algo que você não pode ver. É isso aí. É um livro muito pesado, pessoal. É um livro muito tenso. Eu indico só pros mais fortes mesmo. É um livro que me causou desconforto, que me deu medo. De noite, quando eu ia dormir, eu ficava pensando na cena do... Nossa! Sabe quando você começa a lembrar das medidas sendo livro? Não fica na sua cabeça. Aí você dorme, você começa a ter pesadelo. É um livro que me causou pesadelo. Assim como It é a Coisa me deu pesadelo, esse aqui também me deu. E eu recomendo só pros mais fortes. Porque, ó, gente, é feia a coisa. Bom, pessoal, pra encerrar, o nosso querido clássico, o Exorcista. Tinha que estar aqui, né, gente? Esse daqui que é a edição de 40 anos, né, da história. Bom, nós já falamos muito sobre o Exorcista. Tenho certeza que praticamente todo mundo conhece. Quem não conhece como o Rubens fala... Tem que ter um chão de varia, né? Porque, ó... Não, não dó, né, gente? Tem a dó, gente. Bom, aqui nessa versão aqui, eu gosto muito dela. Porque eu acho que ela é muito fiel à ideia do Padre Merrin, do Padre... Eu sempre esqueço o nome daquele padre. Padre Caras. Sabe? Em relação a Megan. E em relação a... Reagan. Reagan, Megan. Em relação ao Padre Merrin, ao Padre... Caras. Em relação a Reagan. E assim, vai contar a história dessa menina que, na verdade, eles têm a dúvida se é a possessão, se é psicológico o problema dela. A menina chega um ponto que ela não dorme e fica cantando e gritando e não dorme. Ah, incrível, gente. E é bem tenso. É pesado. Não aconselho pra uma pessoa assim que nunca leu livros de terror, nunca viu filme de terror. Muito menos menores dos 16 anos. Nossa, muito menos. Porque aí a galera não vai dormir e vai ficar com medo. É tenso, é pesado, é assustador. E pra vocês terem uma ideia, eu li esse livro na loja durante o dia. Nossa. Eu não levava pra casa de jeito nenhum. Primeira vez que eu li esse livro eu era criança. Eu tinha, acho que uns 10 anos, por aí. Misericórdia. Eu li naquela edição que eu mostrei. Aquela edição que vocês sabem que eu tenho. Aquela antibona. E eu li nela, eu lia só de noite. Eu tenho essa mania besta de ler livros de terror de noite, porque eu gosto de entrar no clima totalmente. É, não, mas esse sorcista não. Não, não, não. E eu ficava com medo. Nossa, gente. E não dormia, cara. Ah, não. Dá trabalho pra mãe dele. E o vídeo ficou longo, pessoal. Desculpa aí, se a gente falou demais. É, dois tacarelas. A gente fala quando ele junta pra falar aqui, ó, vai longe. Vocês viram nossos vídeos anteriores o quão longo ficaram. E espero que vocês tenham gostado. Anotem as dicas aí. Comprem os livros, porque são livros muito bons. Serve pra qualquer um, como eu disse pra vocês. Vocês respeitem o que nós falamos. O nível básico, o intermediário e o avançado. E leiam pros seus pequenos aqueles livros que nós indicamos aqui. Isso, porque é muito legal. Já vai ajudar a introduzir eles no terrorzinho, né? E vamos lá, né, gente? Não vamos ficar passando medo em criança, falando que o terror é do mal, que o terror assusta. Não vamos passar medo, não. Vamos fazer o contrário. Vamos falar que o terror é divertido. Que, olha, pra você ver que legal. Não é só medo. É divertido também. Dá pra curtir, dá pra brincar. Dá, ué. Né? É. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o dedão pra cima aí. Não se esqueçam que tem vídeo aqui no canal todos os dias, durante o mês do Halloween. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.